No meu último vídeo, eu falei da amizade entre tubarão e ser humano. Uma amizade de longa data entre um mergulhador e um tubarão-tigre. Vínculo esse relacionado a uma série de estímulos positivos ao longo dos anos. Mas será que estímulos negativos podem causar respostas agressivas e vingativas? Tornando o tubarão um animal vingativo? Será? Para responder essa pergunta, eu vou me basear em uma pesquisa realizada com a espécie tubarão de sete guerras. Um tubarão de águas profundas e de grande porte, podendo chegar a 3 metros de comprimento. Neste estudo, pesquisadores usaram bruvos, que tratam-se de uma estrutura de ferro em forma de cavalete, montada com uma câmera GoPro, voltada para frente, com iscas à frente da câmera. Usaram esse sistema para observar o comportamento dos tubarões em seu ambiente natural. A pesquisa foi realizada na Argentina, em um local conhecido pela agregação dos tubarões de sete guerras. E eles observaram que muitas vezes os tubarões apresentavam respostas negativas quando colidiam com a cabeça dentro da estrutura de ferro. E qual foram essas respostas negativas? Os tubarões morderam a estrutura? Pelo contrário, todos os tubarões exibiram um comportamento de fuga. Comportamento caracterizado por uma resposta inicial de susto ao estímulo negativo, em seguida por uma natação rápida para longe da estrutura de ferro, para qualquer lado ou na direção oposta. Isso nos mostra que os tubarões tendem a fugir em resposta a estímulos negativos, o que é uma resposta instintiva natural. Agora, e se pensarmos em incidentes provocados, quando os tubarões mordem após uma interação negativa com o ser humano? Essa é uma resposta de defesa para a proteção, principalmente quando o tubarão não tem como se virar para fugir. A primeira tentativa sempre será fugir, pois os tubarões evitam lutas diretas para não se ferir. No entanto, devemos considerar que cada indivíduo tem uma resposta diferente a um estímulo negativo. Não podemos descartar que indivíduos mais agressivos e corajosos podem ter uma resposta agressiva a estímulos negativos. Não existe nenhum estudo que documentou ataques de tubarões devido à vingança, como já foi documentado para outros animais, como tigres e elefantes. Deixe seu like no vídeo e comente aqui o que você acha sobre esse assunto. Deixe seu like no vídeo e comente aqui no vídeo.